O desvio de conduta de servidores públicos federais está na mira do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. Segundo o balanço da CGU, desde 2003, quando começou a série histórica, 6.209 agentes públicos perderam o emprego no país por algum tipo de improbidade prevista na Lei 8.112, o Estatuto do Servidor Público. Desse total, 5.172 servidores concursados foram demitidos. 493 tiveram a aposentadoria cassada porque foi descoberta a conduta ilícita cometida antes de o benefício ser concedido. E 544 foram exonerados de cargos de confiança. Em 2016, esse tipo de punição foi recorte para o período de um ano. Foram 550 servidores expulsos da administração federal. O principal motivo para a expulsão de servidores públicos no ano passado foi envolvimento em atos de corrupção. Foram 65% dos casos. Essas pessoas podem ficar com os direitos políticos suspensos por até 8 anos e impedidas de ocupar cargos públicos. Corrupção, quando a gente está mencionando aqui, é de forma mais ampla. Então abarca valimento de cargo, improbidade administrativa, recebimento de propina. Todos esses casos podem gerar a demissão do servidor. Em todos os casos, as condutas irregulares ficaram comprovadas depois da condução de processo administrativo disciplinar, que garantiu aos envolvidos o direito à ampla defesa. A gente vem fazendo dentro do Ministério da Transparência um trabalho muito forte de capacitação dos servidores de trabalho nessa área. Ano passado capacitamos mais de mil servidores para atuar especificamente no processo disciplinar. Então essa demanda da sociedade e essa atuação do poder público vem resultando num trabalho mais eficiente das corredidorias, o que faz com que a gente tenha esse número aí de 550 servidores desligados do serviço público.